Cabeça do pai Sai patinho Sai patinho na cabeça do pai Sai patinho Filho mesmo Na cabeça do pai, patinho Sai patinho Olha o Chaves, na cabeça do pai Olha o Chaves Sai Chaves Sai patinho Sai patinho É na cabeça do Davi agora Sai patinho Sai patinho Sai patinho Sai patinho Sai patinho Sai patinho Olha o Patinho, a Gabina do Pai. Sai Patinho! Chega!